Eu já fiz um Panitela Rihanna Para ver a tua cara de prazer TENY DITCH TENY DITCH TENY DITCH TENY DITCH O que é isto? Como é que é que é que é pessoal? Seguindo-nos aqui mais um vídeo do canal do TENY DITCH O nome é Dan Edith Já estou aqui para vos ensinar como tocar Barbaro de Bandeira com Mike Levin Ao contrário, Mike Levin com Barbaro de Bandeira Ride É aquela Ride it, do you wanna know? Ride it Hoje eu fiz um Panitela Rihanna Para ver a tua cara de prazer Esta música está muito fire Os acordes são muito fixos Também um bocadinho difíceis Portanto, se vocês quiserem aula fácil Comentem aí abaixo em baixo Aula fácil TENY faz aula fácil Aula fácil, por favor Aula fácil Se este vídeo chegar então a 100 likes Ou 100 likes Eu faço então aula fácil Estes acordes então Começam aqui em 1 Lá sustenido Menor de sétima Como é que isso se faz? Barram então aqui o sexto traste todo Terceiro dedo agora nu Oitavo traste de quinta corda E fica Lá sustenido Menor de sétima Hoje eu fiz um Panitela Rihanna Hoje eu fiz um Panitela Rihanna Agora o próximo acorde que nós vamos é um Ré sustenido Norte sétima A barra mantém-se no mesmo sítio Mas agora só aqui em baixo Ok? Dedo no meio e as dente do feio Estão na segunda corda No sexto traste Sétimo traste Terceiro dedo e estou aqui no oitavo traste na quarta corda E tocam da quinta corda para baixo Até agora Hoje eu fiz um Panitela Rihanna Para ver a tua cara depressiva Próximo então é um acorde É um acorde diminuto E eu vou aproveitar esta aula Para vos explicar mais ou menos Como é que se fazem estes acorde diminutos Este acorde diminuto dá para fazer assim Sem a última corda Um acorde bem intenso Muito fixe Ou então dá para fazer aqui Desculpem Como é que isto se faz? Primeiro dedo então aqui no Ah, tenho a dizer qual é o acorde Isto é um Dó diminuto Dó diminuto Dó diminuto Isto é um Dó Isto é um Dó Então primeiro dedo aqui no Segundo traste na Quarta corda Dedo no meio e as dente do feio Aqui no... Ah não, não é na quarta corda Primeiro dedo então aqui no Segundo traste na terceira corda Primeiro dedo então aqui no Terceiro traste na quinta corda E agora estes dois vão estar aqui no quarto traste Na quarta e segunda Estes acordes conseguem... A cena especial destes acordes é que conseguem ser tocados sempre na mesma progressão Usam este acorde e os primos deles Os primos deles estão aqui Se estiver aqui Ok, e também podem ir para trás Ou seja, dá para andar de três em três trastes Ok? Basicamente estou a tocar a música Hoje eu fiz um Pony till a Rihanna Para ver a tua cara de prazer Ok? Eu não sei porque estou a tocar com este ritmo reggae Hoje eu fiz um Pony till a Rihanna Para ver a tua cara de prazer E agora voltam então aqui para o primeiro acorde todos que fizemos Que foi um Lá Norte sétima Mas então usando aquela cena que eu estava a dizer Quando usam um diminuto podem usar os primos dele a seguir Era basicamente fazerem Hoje eu pergunto tanto Para ver a tua cara de prazer Ok? Ou então Ok? Repararam? Mas se quiserem uma aula só com diminutos eu posso explicar E são muito úteis de fazer, ok? É muito fixe É assim Right? Deixa a vontade de ser volante Right? Qualicidade tu é que sabes É que sabes Right? Bem isso foi a aula, espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostarem deixem o dislike Se vocês gostaram deixem o vosso like Se vocês gostaram mais ou menos comentem muito aí mais Gostei desta aula mais ou menos Mas se vocês quiserem muita aula fácil comentem muito aí embaixo Deixa o vosso like, subscreva o canal Sejam felizes E sejam felizes Ah, sigam-me no Instagram também Também dou aulas online Sejam-me no Instagram Ah, eu sou TENITIĆ Let's go Fui TENITIĆ